Encontrei o meu amor no meio da avenida Amanhecer no teu prazer de compasso e ritmia No meio da avenida Dança eu e essa menina Sound love black Na avenida 7 Ficou na avenida Na avenida 7 Ficou na avenida Na avenida 7 De verdades e mentiras Dessa caixa cultural Faz da avenida Um compasso de esquinas Do palco do carnaval Na avenida 7 Ficou na avenida Na avenida 7 Ficou na avenida 7 Ficou na avenida 7 Vamos levar pro farol Ou pode ser no beco de ondina Naquele velho canal A cara já é no lago da mariquita A cara já é no lago da mariquita A cara já é no lago da banja O meu ou nosso amor O meu e nosso amor O meu, o nosso amor Ficou na avenida Ficou na avenida